Com o objetivo de divulgar as ações didático-pedagógicas desenvolvidas pelos coordenadores nas escolas que trabalham com a modalidade de 3º e 4º ciclos e ensino de jovens e adultos, EJA, foi realizado o primeiro seminário de coordenadores pedagógicos do município. A gente tem um quadro bastante grande de coordenadores que trabalham dentro das escolas, que nós chamamos de coordenadores 2. Então o coordenador 2 é o responsável por todo o acompanhamento do processo pedagógico, tanto do ensino, das práticas pedagógicas dos professores, quanto das aprendizagens, que é todo o acompanhamento da melhoria da aprendizagem dos alunos. O seminário, realizado no Centro de Desenvolvimento Cultural, CDC, é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, CEMED, através do Departamento de Ensino de 3º e 4º ciclos, EJA. Um evento como esse, de reunir os coordenadores todos da nossa rede municipal de ensino, é de grande valia porque eles são os profissionais que fazem esse link entre os professores, os alunos, a escola e a secretaria. Então hoje a gente tem um evento que, além de reunir, trocar experiências, porque eles são de várias escolas, obviamente distribuídas pela comunidade nossa, eles trocam experiências entre si, apresentam os avanços que conseguiram fazer durante o ano. Durante o ano, cada coordenador realiza um trabalho belíssimo nas escolas, e nós não poderíamos encerrar o ano sem realizar esse momento, onde cada um compartilha as práticas que realiza nas escolas. São práticas que são discutidas em contexto de formação continuada, e esse evento é um momento de compartilhar, de trocar experiências. Atualmente, 44 coordenadores pedagógicos trabalham em 27 escolas municipais. A modalidade atende cerca de 12 mil alunos. Clélia é coordenadora da escola Chico Mendes, e esteve no seminário expondo uma das ações da instituição de ensino. Nosso projeto, o projeto Escola Viva, ele partiu de um anseio na escola dos professores, em querer deixar os alunos mais criativos, mais vivos. Então esse desafio foi lançado para nós, e nós pensamos de que maneira os alunos gostam de estar na escola. Foi pensando nesse desafio que surgiu a ideia do projeto Escola Viva.